Olá, meninos e meninos aí das turmas do quinto ano de Feira de Santana, olhem só, estamos aqui para juntos começarmos mais uma videoaula para aprendermos, utilizarmos esse momento aí, independente de você estar assistindo pela televisão ou pelo canal do YouTube, utilizar esse momento como um momento de aprendizado, tá certo? Você preste atenção, que tem aí os olhos, os ouvidos atentos a todas as explicações, as informações, para que você consiga, através daquilo que está sendo aprendido nesta videoaula, dar continuidade à atividade preparada por seu professor, por sua professora. Então vamos lá saber sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje, certo? Então olhem só, turma, nossa aula agora é uma aula de linguagens e nesta aula de linguagens nós vamos estudar sobre o verbo. A gente já vinha estudando aí, né, em aulas anteriores sobre esta classificação das palavras e a gente já vem observando que o verbo é uma palavra variável, ela muda, né? Ela vai sofrendo alterações dependendo daquilo que ela quer expressar, dependendo do seu objetivo. E a gente já viu que os verbos variam em função do tempo, podem aparecer aí no passado, no presente, no futuro, em função da pessoa, né? Das pessoas do verbo, entre outras aí alterações que esta palavra tão importante, tão necessária dentro do processo de comunicação, ela sofre. E a gente entende aí a importância de observarmos essas transformações, essas mudanças, compreendendo a forma correta de utilizar o verbo, não só na hora de falar, mas também na hora de escrever. E aí mais um momento de aprendizado, a gente vai observar aí o verbo, como o verbo pode aparecer, como verbo pode mudar e entender mais classificações, não é? Mais questões, mais informações sobre a classificação das palavras, quando as palavras são classificadas como verbo. Pra começar, a protraz aí essa imagem, né? A imagem aí do compositor, do cantor, do poeta Luiz Gonzaga, com todo esse colorido, né? Retratando principalmente tudo aquilo que o Luiz Gonzaga traz nos seus escritos, nos seus textos de música, nos seus textos que falam justamente da beleza nordestina, da beleza da cultura nordestina. Luiz Gonzaga aí já faleceu, mas as suas músicas, a sua arte, né? Continuam sendo aí passadas, cantadas, tocadas, até os dias de hoje, representando toda a beleza da cultura nordestina, não só aí para o Brasil, mas para o mundo todo. Então é alguém que a gente, quando tiver a oportunidade, precisa lembrar e homenagear por trazer, né? Dentro das suas produções, informações tão importantes e tão necessárias para o reconhecimento de valorização da cultura nordestina e que a gente pode ver sempre presentes aí nas produções desse cantor e compositor, desse artista nordestino. E aí, enfatizando justamente toda a riqueza cultural trazida aí nas obras, nas produções de Luiz Gonzaga, a gente vai observar aqui uma música, né? Que foi composta aí não só por Luiz Gonzaga, mas também por José Fernandes, chamada aí a música Olha para o Céu, uma música bem conhecida, em que a gente pode observar características dos textos poéticos, né? E aí enfatiza justamente as festas juninas, né? Observando toda a beleza dessa festa popular, que é tão conhecida, né? E tão é aproveitada, tão festejada pelos nordestinos. A prova é fazer a leitura do texto e a gente vai observar nas palavras aí como essa tradução cultural, ela é colocada através dos versos escritos aí por Luiz Gonzaga. Então vamos lá, acompanha a leitura junto comigo. Olha para o Céu, meu amor, vê como ele está lindo, olha para aquele balão munticô, como no Céu vai sumindo. Olha para o Céu, meu amor, vê como ele está lindo, olha para aquele balão munticô, como no Céu vai sumindo. Olha para o Céu, meu amor, vê como ele está lindo, olha para aquele balão munticô, como no Céu vai sumindo. Olha para aquele balão munticô, como no Céu vai sumindo. Olha para o Céu, meu amor, vê como ele está lindo, olha para aquele balão munticô, como no Céu vai sumindo. A Pro está se segurando aqui para não cantar, não é? Para fazer a leitura do texto. É uma música aí muito conhecida, muito divulgada, tenho certeza que muitos de vocês já devem ter ouvido, cantado aí nas festas juninas, principalmente, que vocês podem ter participado. Mas o que a Pro quer que vocês observem aí entre as palavras, né? Entre os versos aí que compõem este texto poético, essa música, são justamente a classificação de palavras que nós estamos estudando nesta videoaula, que são os verbos. E a Pro identificou aí alguns dos verbos, né? Que aparecem aí presentes nos versos desta canção de Luiz Gonzaga. Então, a Pro identificou aqui com o tracinho vermelho, né? Alguns verbos, olha, vê, está, olha, vai, sumindo, Olha novamente, vê, está, olha, vai, sumindo, foi, deste, estava, era, e continua. A gente percebe a repetição, né? De alguns verbos, porque como se trata de uma música, de uma canção, algumas estrofes, elas são repetidas, né? São refrão da música, e aí acaba que os verbos também se repetem. Mas é importante a gente perceber que os verbos aparecem aí compondo as informações, e o quanto os verbos fariam falta no entendimento, né? Na compreensão daquilo que está sendo passado aí através da música, caso os verbos não estivessem aí presentes. A gente pode perceber também que, diante das terminações, diante como os verbos estão sendo apresentados, que eles estão aí em tempos diferentes, em modos diferentes. Então, é importante a gente perceber diante, principalmente, das características, né? Das alterações possíveis dos verbos que a gente já vem estudando aí em aulas anteriores. E aí, a prova volta novamente, né? Estudando junto com vocês, revisando o que é verbo. A gente já viu aí que verbo é uma palavra que é indicação, estado, mudança de estado, ou fenômeno da natureza. E a gente já observou que existem tempos verbais principais. Os verbos, eles podem aparecer no passado, no presente e também no futuro. Os verbos, eles são palavras variáveis. Então, eles se modificam, né? Diante de diversas situações. Algumas das alterações que os verbos podem sofrer aí, né? No seu processo de comunicação, de fala, de escrita, é relacionado às pessoas do verbo. As pessoas, então, são direcionadas a quem está praticando a ação, ou quem está sofrendo a ação. E aí, existem pessoas que são aí pronomes pessoais, né? Nós temos aí a primeira pessoa, que é eu. A segunda pessoa, tu. A terceira pessoa, ele ou ela. E isso aí é em função do número, quando a gente está falando do singular. Que é outra variação possível do verbo, né? No caso aí, nós temos primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Porque, neste caso, os verbos estarão indicando ações praticadas por uma única pessoa. E aí, no caso, as três pessoas do singular, não é? Eu, primeira pessoa. Tu, segunda pessoa. Ele ou ela, como terceira pessoa. Mas aí, entre as variações, né? De pessoas e número dos verbos, nós temos também a primeira pessoa, nós. A segunda pessoa, vós. E a terceira pessoa, eles ou elas. Que, neste caso, está indicado aí pelo número de plural. Neste, neste outro, nessa outra parte, né? Da divisão, da classificação dos verbos, da alteração dos verbos, quanto ao número no plural. Relacionando aí as pessoas do verbo, a gente vai perceber aí que estamos falando aí, ó. Observando mais pessoas praticando ação. Mais de uma pessoa. Então, quando a gente fala nós, é mais de um, então é plural. Então, em relação às pessoas do verbo, a gente observa que podem aparecer no singular ou no plural. No singular, nós temos eu, tu, ele ou ela. E no plural, nós, vós, eles ou elas. Essas pessoas aí vão servir para quando os verbos forem conjugados dentro aí do modo e do tempo também. E aí, quando a gente fala em modo, novamente, é para trás dessa imagem, esses exemplos, para a gente perceber as formas como os verbos, né? Eles podem ser apresentados em relação ao modo. E aí, nós temos três modos verbais. O modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. No indicativo, né? O verbo vai estar indicando a ação de modo certo, de modo preciso. E aí, o exemplo é eu como banana. No modo subjuntivo, o verbo estará indicando a ação de modo duvidoso, de modo incerto. Aquilo que pode ou não acontecer. E aí, o exemplo, se eu viajasse. No caso do modo imperativo, o verbo vai indicar uma ordem ou um pedido. A própria palavra imperativo, né? Já traz aí essa definição meio que imposta pelo próprio conceito da palavra. Porque imperativo faz a gente lembrar de imperador, né? Imperador, já lembra o quê? Do rei, daquele que dá as ordens, né? Daquele que manda. Então, é interessante a gente fazer essa associação quando lembrarmos aí do modo imperativo. Porque os verbos no modo imperativo vão estar relacionados aí justamente às ordens, né? Aos pedidos, à imposição de algo que se quer que se faça. Então, o exemplo aí é não corra. E aí, quando observamos os modos, a gente também já percebeu que os modos, eles são divididos em formas diferentes, né? Em maneiras diferentes de apresentar, de organizar os verbos. No caso do modo imperativo, nós temos aí os verbos divididos em duas formas diferentes. O imperativo negativo e o imperativo afirmativo. Então, a gente já observou que o imperativo afirmativo e o imperativo negativo, eles vão expressar a ordem, convite, solicitação ou comando. O exemplo que a Pró trouxe aí, né? Relacionando a música de Luiz Gonzaga, que a gente acabou de fazer a leitura. Então, retirando lá, né? Um trechinho da música, a Pró trouxe o exemplo pra colocar o verbo olhar dentro aí do modo imperativo negativo. Então, tem aí. Não olha pra o céu. E a gente observa a forma como o verbo aparece no imperativo, né? Olha e percebe que, por ser negativo, aparece aí a presença da palavra não. No caso do imperativo afirmativo, a Pró coloca a mesma frase, mas aí já não aparece a palavra não. Então, olha pra o céu. Expressando justamente aí, né? Um comando ou uma solicitação. No caso do modo subjuntivo, naquele em que não é expressada a certeza se algo vai acontecer ou não, nós temos a divisão desse modo em três tempos. O tempo presente, o tempo pretérito, que é a mesma coisa que passado, e o tempo futuro. No tempo presente, né? Vai indicar uma dúvida, uma incerteza, desejos ou suposições. E a Pró traz justamente a mesma frase, tá certo? Que eu olhe para o céu. Ou que eu olhe para o céu. E aí a gente percebe que no presente do subjuntivo, aparece aí junto a pessoa, né? E ao verbo, a forma verbal, a palavra que. Já no pretérito do subjuntivo, que expressa aí um fato passado dependente de outro fato passado, a frase já fica assim, se eu olhasse para o céu. E aí indicando o passado, né? Mas indicando essa incerteza, a gente observa aí a presença da palavra sim acompanhando a pessoa e a forma verbal. No caso do futuro, expressa a possibilidade de um fato futuro, indicando eventualidade e possibilidade. Também indicando algo que pode acontecer ou não no futuro. E aí a frase ficou assim. Quando eu olhar para o céu. E aí a gente já observa que acompanhando a pessoa e também a forma verbal, a palavra quando. Então nós percebemos aí diferenças na forma de apresentação do verbo, quando está no modo subjuntivo. Porque ele pode aparecer no presente, no pretérito ou no futuro. E aí chegamos no modo indicativo, né? Que é o modo aí onde aparece mais tipos de tempo, né? E onde normalmente os verbos que nós utilizamos no nosso processo de comunicação, eles estão. E aí no modo indicativo, que é aquele que indica a minha certeza, nós temos o tempo presente. E nesse caso somente um presente. E no presente indica a ação simultânea ao momento da fala. Ocorre ao mesmo tempo em que se fala. Então é algo que está acontecendo naquele momento. O exemplo que a Pró colocou, olho para o céu. Quando a gente observa aí os pretéritos ou os tempos passados do modo indicativo, a gente observa três passados diferentes. O pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito e o pretérito perfeito. No caso do pretérito imperfeito, expressa uma ação que acontecia com uma determinada frequência no passado que não foi completamente finalizada. E aí utilizando o mesmo verbo, a mesma frase, a Pró traz esse verbo agora conjulhado dentro do modo indicativo no tempo pretérito imperfeito. Olha só, olhava para o céu. Quando passamos para o pretérito mais que perfeito, expressando aí um fato já ocorrido, antes do outro já ter finalizado, aí o verbo já fica diferente. O exemplo que a Pró traz é assim. Olhara para o céu. Então a gente já observa diferenças nas terminações, né? O radical, a parte principal da palavra e do verbo, ela é conservada independente aí do modo, independente do tempo. O que vai fazer com que se observe aí diferenças entre os modos e também entre os tempos é justamente as finalizações, né? O que vai ser acrescentado ao final do radical da palavra de cada verbo. No caso do pretérito perfeito, quando aí esse verbo indica uma ação totalmente concluída, O verbo olhar já vai ficar assim, olhei para o céu. Lembrando aí que esses verbos estão na primeira pessoa do singular, eu. Agora a gente passa para o tempo futuro, que no modo indicativo pode ser dividido aí também em dois tipos de futuro. Futuro do presente e futuro do pretérito. No caso do futuro do presente, expressa algo que ocorre em um momento posterior ao da fala. Então, exemplo, olharei para o céu. No caso do futuro do pretérito, expressa uma ação que pode ocorrer posteriormente a uma situação passada. É como se é algo que vai acontecer, mas não se tem aí a certeza de que vai acontecer. Então a gente já escreve um final diferente, né? Enquanto o futuro do presente terminou em ei, o futuro do pretérito já termina em ia. Então, no futuro do presente ficou, olharei para o céu. No futuro do pretérito, olharia para o céu. E aí é importante percebermos também algumas diferenças relacionadas às condições, não é? As formas diferentes em que os verbos podem aparecer quando nós lembramos aí da sílaba tônica. A PRO colocou aí, anota aí, não é? Mas eu acredito que vocês já tenham anotado essas informações, porque a gente já estudou aí, né? Várias informações sobre sílaba tônica. Então a PRO acredita que vocês já dominem aí, já tenham aí o conhecimento sobre a definição de sílaba tônica e também a classificação das sílabas tônicas nas palavras. Então quando pronunciamos uma palavra formada por duas ou mais sílabas, é possível perceber que há uma sílaba de maior intensidade sonora do que as demais. E aí é justamente essa sílaba com a intensidade sonora maior que nós chamamos de sílaba tônica. E aí de acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras recebem nomes variados e é o que a gente vai conhecer neste momento. A gente observou aí a posição da sílaba tônica e a classificação em relação à posição em diversas palavras aí em aulas anteriores. A gente vai observar essa classificação quando essas sílabas tônicas aparecem nas palavras classificadas como verbos. E aí os verbos também possuem sílabas tônicas, né? E também são classificados aí em oxítonas, quando a sílaba tônica é a última. E o exemplo aí é para trás, será, cortarão, obtém. Podem ser classificados também em paroxítonas, quando a sílaba tônica é a penúltima. E como exemplo, eu trouxe aí, ó, sairmos, pôde, brincavam. E proparoxítonas, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Os exemplos que eu trouxe, ó, cantávamos, fizéssemos e estudávamos. E aí a gente percebe aí, né, dentro das regras das palavras proparoxítonas, que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. O que não acontece aí com as oxítonas ou paroxítonas, né? Nem todas recebem acentos. Mas todas as palavras aí com duas sílabas ou mais possuem uma sílaba tônica. E aí é importante a gente perceber como a diferença, né, como a posição da sílaba tônica modifica a palavra, inclusive em seu significado. E a Pró trouxe aqui essas palavras pra gente observar, né, em relação à classificação, né, e à definição, em relação também ao significado das palavras, fazendo justamente a mudança, né, da posição da sílaba tônica. Então, pra colocar aí, proparoxítona ou paroxítona, aí tem, compare os pares das palavras abaixo. As palavras proparoxítonas são as que estão acentuadas. Então, pra trás aí, alguns exemplos, né, de palavras que na mudança da sílaba tônica já adquiriu significado diferente. Exemplo aí, o primeiro exemplo é a palavra cítara. Cítara, que enquanto aí é proparoxítona, ela é um instrumento musical. Mas quando ela perde aí a sílaba tônica do si, né, passa pra outra sílaba, no caso aí pra o tá, e ela passa a ser paroxítona, ela passa a ser um verbo, porque ela passa a ser a palavra cítara, o verbo do verbo citar. E aí tá na primeira pessoa do singular do verbo citar, no pretérito, mais que perfeito. O mesmo acontece com outras palavras. Vamos lá observar. Exército, que enquanto proparoxítona é força militar. Mas quando eu falo exercito, e aí ela passa a ser paroxítona, né, essa palavra, ela vira a primeira pessoa do singular do verbo exercitar, o mesmo que praticar. Acontece também com lâmina, enquanto proparoxítona, né, lâmina é um objeto cortante. Mas lâmina é terceira pessoa do singular do verbo lâminar, o mesmo que cortar na textura de lâmina. Aí a gente observa mais outros exemplos, olha. Médico, enquanto proparoxítona, né, médico significa um profissional. E médico, médico aí que é paroxítona, é a primeira pessoa do singular do verbo medicar, o mesmo que dar medicamento a alguém. E a palavra trânsito, quando a palavra trânsito, ó, proparoxítona é o que? O substantivo masculino que significa circulação. E quando eu falo trânsito, e aí a palavra não é mais proparoxítona, é paroxítona, nós estamos falando da primeira pessoa do singular do verbo transitar, o mesmo que circular. E há para trás agora algumas palavras destacadas, não é? Lá do texto, lá da música, para a gente observar algumas características desses verbos, né? Então, todos são verbos. Então, eu trouxe aqui nesta tabela algumas particularidades ou características que nós podemos observar de alguns dos verbos tirados da música. Então, olha só. Olhar, o primeiro verbo, olha. O que vem do verbo? Olhar. Em relação à pessoa e ao número, que a gente já viu aí que é uma variação do verbo, não é? Nós vamos dizer que está na segunda pessoa e no singular. Em relação à sílaba tônica de olha, a gente identifica como a sílaba ol. Em relação à terminação, né? Nós percebemos o radical, que é a parte principal da palavra, mais a vogal, a. E o tempo desse verbo aí, que é imperativo, afirmativo. O tempo e o modo. Aí a pró trouxe também aqui, vê. O que vem do verbo? Ver, né? Segunda conjugação, terminados aí em R. E aí nós temos, não é? Segunda pessoa do singular, a sílaba tônica V, né? No caso aqui é uma sílaba, é monossílaba, tem uma sílaba só, e já é acentuada, então é um monossílabo tônico. A terminação, nós vemos aí, né? A conservação também da parte principal da palavra, é mais a vogal é, e o tempo e o modo imperativo, afirmativo. Aí nós temos agora o verbo vai. O verbo vai vem do verbo ir, que é terceira conjugação. Aí está na segunda pessoa do singular. Aí também é um monossílabo, né? Vai. E a terminação, a gente observa aí, é uma irregularidade, né? O verbo ir é um verbo irregular, então a gente não percebe a conservação do radical. Vão existir formas diferentes, de acordo com a mudança aí do tempo. E neste caso aí vai, está entre o tempo e o modo imperativo, afirmativo. Agora nós vemos o verbo deste. Vem do verbo dar, está aí na segunda pessoa do singular. E quando a gente fala deste, nós percebemos aí a sílaba bés como sílaba tônica. E em relação à terminação, a gente vê aí a conservação do radical, mais a terminação este. Em relação ao tempo e modo, deste está no pretérito perfeito do indicativo. Agora o verbo havia. Havia vem do verbo haver, e aí está na terceira pessoa do singular. Havia, a gente já percebe que a sílaba tônica é a sílaba vi. E em relação à terminação, a gente observa a conservação do radical, mais a terminação ia. Em relação ao tempo e o modo, havia está no pretérito imperfeito do indicativo. E aí por último, o verbo aqui incendiou. E vem do verbo incendiar. E aí está na terceira pessoa do singular. A sílaba tônica aí, incendiou. É justamente a sílaba ou. E em relação à terminação, a gente vê a conservação do radical, que é a parte principal da palavra, mais a terminação ou. E incendiou está no pretérito perfeito do indicativo. Então, de olho nos verbos, a gente pode observar, não é? Algumas características dos verbos presentes aí na canção. Eu vou pular esse slide. Não vai dar tempo. E aí, para finalizar, não é? A nossa aula, a gente vai ouvir um pouquinho aí da canção, Olha para o Céu, tá certo? De Luiz Gonzaga. A Pró falou que estava se segurando a cantar, mas aí, quem quiser cantar, até a próxima quiser cantar, a gente canta agora, tá bom? Então, de olho no vídeo, para finalizarmos a nossa aula, nós vamos apreciar, né? Ouvir a canção de Luiz Gonzaga, Olha para o Céu. Curumizada. Olha para o Céu, meu amor, Vê como ele está lindo, Olha para aquele balão multicor, Como no céu vai sumindo, Foi numa noite igual a esta, Que tu me deste o coração, O céu estava assim em festa, Porque era a noite de São João, Havia balões no ar, Chote e baião no salão, E no terreiro o teu olhar, Que incendiou meu coração. Gostando aí de ouvir a música, né? Mas vocês podem ouvir esta E outras músicas também De Luiz Gonzaga, tá certo? Agora é com você Que vai dar continuidade Através da atividade Que a sua própria professora preparou, certo? E a gente se encontra, turma. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.